Eu muito feliz, vou comer uma pimenta, vou ganhar 50 reais. Tá, pode comer, tá? Que boa! Pode ajudar, amiga? Oi? Aqui tem, Ami. Aqui tem. Aqui tem. Qual? Vou te mostrar. Marrou? Marrou? Estou tomando. Ah! É para a Genayna. Eu aqui. Ah, a brusa, Genayna. Por que eu vim aqui? Qual? Essa? Essa tem por aqui. Essa? Olha, é frita real, gente. Porque... Eu estou comendo umas calças aqui. Olha. Não come duas peças. Ah, você não comeu uma peça? O que é isso aqui? Que que é? O que é isso aqui? Essa é minha. Ah, bem boa. E aqui. E aqui, ó. Pode ser. Intensei. Mas pode ser grande, né? E essa. Que que é isso aqui? O que é isso aqui? Que que é isso aqui? Obrigado.